O lúter é um processo que envolve todas as nossas dimensões, física, emocional, social, espiritual. Então a gente vai precisar reorganizar aí também essa questão dessas nossas dimensões até a gente chegar realmente em uma nova forma de se relacionar com a pessoa que morreu. E aí vem uma pandemia que quebra com todas as nossas defesas, que traz múltiplas perdas, que traz muitos processos aí de mudança que fazem com que a gente entre em processos de luto, porque a gente teve aí não apenas para a morte, para a perda para a morte, mas a gente teve a perda das nossas rotinas, dos nossos relacionamentos, financeira, de trabalho, as perdas dos nossos rituais, não apenas os nossos rituais de despedida, como os rituais fúnebres, mas também os rituais de celebração. Porque quando uma perda acontece, a gente é quebrado o nosso mundo presumido. Todos nós temos um mundo presumido, onde nós temos as nossas crenças, os nossos valores. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente se sente muito impotente. A gente fica com essa, o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer, e muitas vezes a gente sai dando receitas. Faça isso, faça aquilo, você não pode ficar assim, tá num lugar melhor. E a gente sai dizendo tanta coisa que acaba machucando muito mais do que ajudando. Então, é que realmente a gente não tenha medo do sofrimento, que realmente a gente possa acolher, que realmente a gente possa ouvir o outro, e que não tenha medo de não ter respostas, que não tenha medo de não ter o que falar. Porque muitas vezes o outro só quer ser ouvido.